Dança, 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 Pig Intercity chegou? Dança, 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 Pig Intercity chegou? Eu nem vou dizer nada. Sim, pesquisa em Pig Intercity que vocês vão encontrar um novo Pig. Sim, gente, lançou um novo Pig. Agora a gente tem dois Pigs no Roblox. O Pig Book 2 e o Pig Intercity. Pra vocês que não sabem qual é esse o Pig Intercity, é um jogo que você vai poder criar, mano, as suas próprias skins. Não pra colocar no Pig, pra vocês estarem testando. Então, é a minha primeira vez jogando. Bora lá pra gente ver como que é, né? Então, ó, bora lá. Vamos clicar aqui no Play. Ai, calma, o que que é isso aqui? Tá, bora, bora. Uou, o Open e Slot. Vou clicar aqui. Vou clicar. Uou. Mano, é essa parte que eu queria. Mano, é essa parte que eu queria. Que que é isso? Tá, não sei nada. Gente. Ó, vou colocar a cabeça. Cabeça. Ó, ó. Pode colocar um monte de cabeça. Uou. Essa aqui é a cabeçola do Pony. Hum. Será que tem a cabeçola do Willow aqui? Não. Vou colocar a cabeça desse lobo. Né? E agora eu vou colocar um corpo. Vai ser esse. Não. Esse aqui é pra garota. Vou deixar esse corpo. Ó. Tem como pintar. Uou. Vou pintar. Vou pintar. Pintei. Calça. Tem como pintar? Mentira, mano. Mentira. Melhor atualização. Fiz. 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 Que tal o name? Vou colocar. Pig. Pig. Go. Go. Uou. Foi. 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 O que que aconteceu? O que que aconteceu? Opa. Que lugarzinho é esse? Não tem ninguém aqui, mano. Shop. O que que é isso, gente? Bastão. Vou comprar. Bui. Não tem como pegar, não. Mochila. Tá aqui. Não, aqui eu tô com dois. Onde que que... Peguei. Bastão. Uou, mano. Eu achei um bastão. Não, eu quero clicar aqui no um. Eu não quero clicar aqui no dois. Como que eu faço, gente? Agora pra deixar no um. Ah. Ah, deixa pra lá. Então. Mano, não acredito. Tá, o que? Ela tá conversando comigo. Primeiro dia. Como assim é primeiro dia, mano? Uniquei. Ai, mano. Não tô entendendo nada. Se deve aqui. O que que acontece? Se subir aqui. Outro. Outra pessoa. É um survival. Isso aqui é jogo sobreviver? Como assim, mano? Aqui, ó. Tem mais gente aqui em cima, ó. Ué. Eu fui pra algum lugar. Uou. Mano, que lugar é esse aqui? Espera. Que lugar é aquele? Vamos pra lá, mano. Que lugar é aquele? Ah, nem que tá voltando. Então, por onde eu... Ah, não. Mentira. 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 Mano, o que que é aquilo, mano? Meu Deus. Meu Deus. Vamos pra lá, mano. Meu Deus. Que que é isso? Mano, o que que é isso? Corre. Tem mais gente ali. O ato? Cadê? Cadê o lugar? Eu perdi. Mano, eu perdi o caminho. Ali. Ali. Uou. Vocês tão vendo alguma coisa passando ali em cima? Ah, não. Não é nada, não. Eu tô pensando. Quase que morro. Ah, esse é um jogo de sobreviver. Por isso. Entendi. Mas esse troço aqui. Mano. Como que eu vou entrar? Uou. Achei uma. Achei uma porta, mano. Achei uma porta aqui. Achei uma porta aqui. Achei uma porta aqui. Vou entrar. Gente, sabe o que isso me lembra? Capítulo 9. Meu Deus. Tá travando meu celular. Oi. Meu Deus. Tem gente aqui. Corre, corre, corre. Mano, é a cidade mesmo. Mano. Vou matar. Ai. Mano. Corre. Corre. Mano, esse pig tira a vida. Eu só quero ver como é que é. Na piscina não dá pra entrar. Mano. Tem pig me seguindo. Gente, é um mapa da cidade esse aqui. Que que é isso? O que que é isso? O que que era aquilo? Uai. O que que era aquilo? Tá no meu inventário? Não. Só tenho cinco bastões só no meu inventário. Ih, mano. O que que acontece? Eu caio. Ainda bem que eu não morro. Mano. Mano, como assim? Oi. Corre. Corre. Ah, nossa. Aqui é a minha amiga. A pig. Se eu bater nela. Nada acontece. A Daisy ali. Gente, isso tá explicando muita coisa. Então é assim com o mapa da cidade? Será? Será que esse pig intercity tá explicando? Gente, então a cidade é assim. Nossa. Uai. Ficou de noite. What? Mano. Será que esse jogo tem tempo? Mano, o que que acontece? Eu tenho que escapar daqui? É isso? Ah, tenho muito bastão no meu inventário. Por causa que eu tava pegando as coisas. Ah. Gente. Será que aquela passagem secreta tá aberta? O shopping. O shopping. Mano. O shopping. Como? Como? Mano. A cidade de o shopping eu achei, mano. Mano. Mas como assim? Olha, ele tá aberto. Gente, vamos entrar ali. Ai, mano. Tá travando. Gente. Eu devo ficar olhando pra baixo pra não travar. Gente, vou entrar. Uou. O que que é isso? Isso aqui não é bastão que eu sei. O que? É uma munição. O que que é isso? É food. Comida. Mano. Que pig que vai... Que... Ah, nem que bebe. Só que é uma explosão. Gente, pra que serve isso? Eu não sei. Vai que explode assim, né? Então eu nem vou testar. Gente. A gente achou a cidade. A cidade não. O shopping. Isso tá significando muita coisa. Vou explodir isso aqui em você. Gente. Isso... Isso está explicando muita coisa. O capítulo 4 do Big Book 2. Vamos. Vamos. Agora eu vou ter uma grande oportunidade. Vocês lembram, gente? Aqui tinha uma pessoa escondida ali. Agora é a nossa oportunidade de ver. É. Miniton já tirou. Gente. É o capítulo 4 do Big Book 2. Uou. Mano. Tá explicando muita coisa. Será que... Mano. Vocês que eu tô imaginando. Será que vão nos levar pra house? Pra estátia? Ou pra galeria? Uou. Uou. Olha ali fora. Que bonito. Uou. Gente. Entrei. Aqui pra fora. O que? Acaba. Aqui acaba. Aqui não tem mais nada. Oxe, gente. Mais ainda, galera. Foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Mano. A gente descobriu muita coisa desse Pig Intercity. Então, mano. Eu acho que isso aqui tá explicando alguma coisa. Tá na minha cabeça aqui. Mas... Eu vou estar traduzindo as falas daqueles bichos lá que estavam conversando com a gente. Eu vou estar traduzindo tudo que eu achar aqui. Vai que tem algum bilhete espalhado, sei lá. Porque todo mapa tem. Foi isso, gente. Muito obrigada por assistir. Deixa o like. Se inscreve. Essa semana tem live. Não. Semana que vem, né? Vai ser terça. É. Não. Terça não. É. Eu não sei que dia, mas a gente pode fazer uma livezinha assim. Jogando o Pig Intercity. Que dia eu não sei. Mas eu vou fazer. Então foi isso, gente. Tchau. Fui.